Para um bom controle da respiração, observe os músculos acessórios, intercostais externos, transverso, oblíquo. Veja o alinhamento de uma costela, olha a torção que ela cumpre no espaço. A própria estrutura do seu corpo já indica como ele deve funcionar. Olha, uma das nossas assistentes, Juliana, seguindo uma única costela, a mesma, olha o quanto ela sobe por trás da coluna. E essa inclinação em suspensão, subindo até a vértebra, viu a seta? É que traz o crescimento do seu eixo quando você inspira. Não, mas não é o que acontece. Muita gente dilata a barriga ao inspirar. E ela não segue o caminho das costelas. E isso porque os acessórios, principalmente o serrátio anterior, está frágil. Veja, aqui está bem mostrado. Quando a pessoa expira, sim, o abdome entra. Mas as costelas não fecham como muitas técnicas ensinam. As costelas descem, mas não fecham. Não fecha o epigastro. Não prenda seu intestino por uma forma errada de expiração.